Vilela, tem mais alguma pergunta? Eu perguntei qual era o propósito da vida e agora quero saber qual é o propósito da nossa vida de cada uma Sim Veja, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, Carta aos Romanos Romanos Então assim, como é que você vai saber qual é o propósito da sua vida? Como é que você vai descobrir isso? Romanos capítulo 12 versículo 2 Romanos capítulo 12 versículo 2 Pode ler, Vilela Não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito para que possais discernir qual é a vontade de Deus Opa, para aí para que você saiba discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida para que você saiba discernir qual é o propósito de Deus para a sua vida então você vai ter que não pode se conformar com este mundo ou seja, Vilela quanto mais mundano você for menos você vai saber qual é a vontade de Deus para você menos você vai saber o propósito porque o mundo te confunde as paixões da carne te confundem então você vai ficar perdido entendeu? O mundo é como se fosse uma perdição a gente até fala esse menino está perdido aquela pessoa está perdida exatamente uma pessoa no mundo ela está perdida ela está perdida nos prazeres ela está perdida na farra ela está perdida aqui está perdida ali então você nunca vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida desse jeito por isso não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito ou seja, para descobrir qual é a vontade de Deus para mim qual é o plano de Deus para mim qual é o propósito de Deus para a minha vida primeiro eu preciso transformar meu coração se eu não quiser transformar o meu coração eu não vou descobrir para que possais discernir qual é a vontade de Deus pode seguir o texto o que é bom o que lhe agrada e o que é perfeito exato então quando você estiver disposto a deixar o mundo quando você estiver disposto a renovar o teu coração aí você vai conseguir discernir para a sua vida qual é o propósito para você, Vilela para você que está em casa você vai descobrir o que é bom para você porque nem tudo é bom para você o que agrada a Deus e o que é perfeito andar assim então olha olha